Fala pessoal, vou fazer esse vídeo rápido aqui, mostrando como é que eu faço a manutenção preventiva aqui no meu compressor, tá? Que eu utilizo aqui pra fazer as pinturas das minhas impressões 3D, bem esse aqui é um modelo da Chaperine, que eu particularmente odeio esse compressor, tá? Eu comprei ele em substituição do meu e-choose, mas esse compressor aqui, esses componentes aqui dele aqui, ó, são muito ruins, tá? Primeiro dia que eu comprei esse compressor aqui, ou melhor, na primeira semana, sei lá, eu fui fazer a instalação desse filtro, tá? Eu sempre utilizo um filtro aqui pra umidade, qual que é a função desse filtro aqui pra quem não sabe, é reter toda a umidade que fica aqui dentro do botijão, tá? Pra umidade não passar pra mangueira, porque além da pintura com aerógrafo, eu também utilizo pra ferramentas pneumáticas, tá? E como a pneumática, ela vai o óleo na mangueira, não pode conter a umidade, entendeu? Então eu uso esse filtro aqui, ó, aqui você solta aqui, ele solta toda a água, geralmente eu tenho um pouco de água aqui ainda, sempre faço a manutenção. E hoje eu vou fazer aqui a retirada da umidade aqui dentro do botijão, vocês vão ver um tanto de água que vai sair aqui de dentro, tá? Voltando aí ao assunto de por que eu odeio esse compressor, essas partes dele aqui, ó, são muito frágeis. Eu coloquei até uma abraçadeira aqui, ó, tive que colar essa porcaria aqui, porque no primeiro mês que eu adquiri esse compressor, eu fui fazer a instalação aqui do filtro, e eu apertando aqui, normal, com a chave, essa peça que ela simplesmente rachou aqui, ó, ou seja, a qualidade dessa porcaria aqui é muito ruim, viu, muito ruim mesmo, tá? Mas aí, enfim, ele me atende aqui ao que eu preciso, é, de ferramentas pneumáticas aqui eu utilizo um empinador, e o meu aerógrafo, vou mostrar aqui pra vocês. Eu acho que eu já fiz um vídeo anteriormente aí sobre esse aerógrafo, tá? Esse aqui eu comprei no Mali Express, inclusive ele também já vem com mais um filtro aqui de, pra umidade, tá? Vocês podem ver que ele tá sequinho e limpinho, por que toda a umidade fica nesse aqui. Então esse aqui é meu aerógrafo. Ele já vem com, eu adaptei aqui o engate dele, né, padrão pro engate rápido aqui do meu compressor, esse aqui também eu comprei a parte, toda essa parte daqui pra cá eu comprei a parte, tá? Aqui vocês podem ver que esse compressor vem com duas saídas de ar, esse aqui eu nunca utilizei, é o padrão aí que vem na Shopping também, que você não encontra lugar nenhum pra comprar os engates daqui, e esse aqui que eu fiz a adaptação, tá? Esse engate que eu acho que eu paguei uns 10, 15 reais nele na loja do mecânico. E aqui eu regulo a pressão do ar. Todo compressor com botijão, aqui na parte inferior dele, existe uma válvula. Detalhe mais aqui um pouco. Vocês tão vendo essa válvula aqui, ó? Essa válvula aqui, ela tem essa função de justamente liberar, ó. Eu soltei um pouquinho ela aqui, ó, já deu umas pingadas de água. Então a gente vai liberar ela aqui, e toda a umidade que tiver, toda não, mas boa parte da umidade que tiver aqui dentro, a gente vai soltar dentro dessa vasilhinha aqui, tá? Essa aqui já tá um pouquinho molhada, que foi a que eu tirei aqui do filtro. Esse filtro aqui. E agora eu vou tirar a daqui do botijão. Não sei se vai dar pra ver no vídeo aí. Geralmente a água, ela sai bem suja. Então, acho que o vídeo vai conseguir captar aí. E agora eu vou tirar a água, ela sai bem suja. E agora eu vou tirar a água, ela sai bem suja. E agora eu vou tirar a água, ela sai bem suja. E agora eu vou tirar a água, ela sai bem suja. E agora eu vou tirar a água, ela sai bem suja. E agora eu vou tirar a água, ela sai bem suja. E agora eu vou tirar a água, ela sai bem suja. E agora eu vou tirar a água, ela sai bem suja. E agora eu vou tirar a água, ela sai bem suja. E agora eu vou tirar a água, ela sai bem suja. E agora eu vou tirar a água, ela sai bem suja. E agora eu vou tirar a água, ela sai bem suja. E agora eu vou tirar a água, ela sai bem suja. E agora eu vou tirar a água, ela sai bem suja. Vamos lá. Vamos lá. Acho que é pra ver legal aí a melequeira. O meu ele não solta muito porque eu faço essa manutenção periodicamente, tá? Mas é uma pessoa que nunca fez esse procedimento que provavelmente vai sair muito mais umidade ali do botijão, viu? Então, isso aí é pra você que nunca tinha visto aí como é que faz uma manutenção preventiva aí do botijão do compressor. Agora vamos fazer a limpeza aqui da melequeira, né? E aí feito isso você fecha lá a válvula e só utilizar novamente o compressor, normalmente. Beleza? Pra curtir o vídeo aí, dá um joinha. Se não é isso, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.